É isso, bom galera, Marcelo Triquilha aí com o carro, rolando as ondinhas aí, pá! Aí, ó, dá aquela seguradinha aí que eu vou mandar aquele mortalzão de cabeça, o mortal hoje sai dois metros de altura, mandei, 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 agora vamos entrar no mar, fui! Mandei aquela rajada, mandei aquele aéreo hoje, hein! E aí? 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 É osso Isso aí está virando a leona Não, 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 não Tchau, tchau. 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 Tchau.